Socorristas do SEAD foram acionados para atender uma vítima de acidente nesta tarde na rua Tarsílio Wagner, em Cascavel. Testemunhas relataram que o motociclista seguia pela rua Tarsílio Wagner quando colidiu na lateral de um veículo que saía de uma casa. Após abatido, o veículo fugiu do local. Alan Christian, de Oliveira, de 29 anos, apresentava uma fratura no fêmur e uma suspeita de fratura na mão, sendo encaminhada ao Patancredo Neves. Larissa Maller para o Taroba News. Larissa Maller para o Taroba News.